O exército israelense afirmou que tomou o controle de 11 postos do Hamas. Nesse comunicado, as forças ainda dizem que destruíram um túnel usado pelo grupo. Michel, o que mais temos de atualização por aí? Oi, Carol. Sim, o exército disse que já tomou 11 quartéis do Hamas na faixa de Gaza nessa invasão terrestre. E que encontrou armas, planos de ataques, planos de inteligência e também líderes do Hamas que foram mortos. Até hoje, mais um foi morto, segundo o exército de Israel. E também mais de 150 túneis do Hamas que, segundo o exército, foram destruídos. Os combates continuam, o bombardeio também nas últimas horas continuam. Há dois corredores humanitários que foram abertos ontem e hoje também continuaram funcionando sem grandes incidentes. Mas, no norte da faixa de Gaza, os bombardeios, sim, continuam. Segundo Israel, as tropas agora estão concentradas em três hospitais da faixa de Gaza, que, segundo os militares, é onde os líderes do Hamas se escondem em túneis subterrâneos. A gente lembra que, quando foi libertada uma das reféns, das 240 pessoas que estão nas mãos do Hamas, que foram levadas já no dia 7 de outubro, nos primeiros ataques dessa guerra, uma senhora de 85 anos, quando ela saiu, ela disse que os túneis, ela teve que caminhar pelos túneis por quilômetros e que a estrutura deles se parece uma teia de aranha. Israel vem fazendo um esforço muito grande, principalmente na última semana, por causa da pressão internacional para acabar com os ataques, devido ao número de civis mortos na faixa de Gaza. Israel vem tentando provar ao mundo que existe essa rede de túneis e que o Hamas usa exatamente abaixo, embaixo de instituições de saúde, também de instituições internacionais e de escolas. Hoje, esse líder do Hamas, que foi morto, segundo Israel, foi um dos arquitetos dos ataques de 7 de outubro e o exército, em comunicado, disse que ele estava escondido em um hospital e que ele impediu a saída de cerca de mil civis que estavam abrigados lá. Depois, ele saiu e foi se refugiar em uma escola. Essa escola foi atacada. Segundo o exército, ele morreu lá junto com outros combatentes. Israel não divulga o número de combatentes do Hamas que matou nessas incursões, diz apenas que são centenas. O número de soldados mortos na incursão terrestre já chega a quase 40. O Hamas não divulga o número de combatentes mortos, é apenas o número de civis que já passa de 11 mil. Carol. Sean, como se dá essa divisão das forças israelenses? Por que nesse momento há essa incursão terrestre, na qual os militares têm de lidar com essa estrutura de túneis utilizada pelo Hamas, ao mesmo tempo em que há um ponto de grande tensão na fronteira com o Líbano? O que temos de informação sobre essa outra frente? Carol, são quatro frentes agora que Israel vem combatendo. Onde há guerra em quatro frentes, quatro fronteiras de Israel. Claro, a faixa de Gaza, que são os combates mais importantes, ou os que chamam mais atenção, que o mundo inteiro está de olho. Também no sul do Líbano, nos últimos dias, os confrontos aumentaram com o Hezbollah. A gente viu agora há pouco o discurso do líder do Hezbollah, Hassan Nasrallah, e ele disse que vai aumentar a resistência, vão aumentar os ataques. Israel vem disparando, vem bombardeando vilarejos e cidades no sul do Líbano, com mais força também, segundo os militares, em resposta a ataques do Hezbollah, principalmente com morteiros e mísseis antitanques contra cidades de Israel e também contra bases do exército na fronteira. Uma outra frente que Israel vem enfrentando, ou que faz parte dessa guerra, é no sul, na cidade de Eilat. Segundo Israel, são mísseis que são disparados do Iêmen, que fica a 2 mil quilômetros de distância, mísseis de longo alcance, já são três que foram disparados, segundo Israel, foram interceptados. A cidade de Eilat também, que fica no extremo sul de Israel, na fronteira com a Jordânia e o Egito, também sofreu um ataque com um drone, um avião não tripulado suicida, carregado com bombas, que explodiu em uma escola, mas a escola estava vazia, não houve feridos. E há também uma quarta frente nessa guerra, que é a Cisjordânia, onde Israel também vem atacando campos de refugiados e cidades palestinas, onde homens armados que se identificam com a causa palestina e com o Hamas, e também com outros grupos extremistas, também vem enfrentando Israel. Existe também uma frente que ainda não está totalmente aberta, que é a Síria, onde também grupos extremistas vêm lançando ataques contra o território israelense, e Israel já atacou algumas vezes na Síria, mas ainda é uma frente com baixa intensidade de conflito. Também na Síria e no Iraque, grupos pró-xiítas, ou grupos também a favor do Irã, têm atacado também bases dos Estados Unidos, mas também é outra frente que vem sendo mantida em fogo baixo, sem grandes conflitos. Mas o potencial de escalada disso, principalmente também com as declarações últimas dos líderes do Hezbollah e do Irã, a escalada pode acontecer e o conflito pode se expandir, sim, Carol.